Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. RCN Notícias. A Associação de Xadrez de Três Lagos tem nova diretoria. E a Prefeitura doa leite longa vida para o Instituto de Longa Permanência para Idosos, Euripides Barçanufo. 6 horas e 31 minutos. Vamos saber agora os destaques da nossa equipe de reportagem. Começando com ela, Renata Pardo. As Secretarias de Educação e Saúde estão realizando o trailer odontológico, que percorre as seis de Três Lagos, oferecendo tratamento odontológico para as crianças. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem falando mais sobre esse assunto. Obrigado, Renata. Agora vamos com o destaque dele, do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Uma mulher de 26 anos foi vítima de violência doméstica. Isso aconteceu em Brasilândia. Daqui a pouco eu conto toda essa história aqui no nosso RCN Notícias. 6 horas e 31 minutos, quinta-feira. Aqui comigo na bancada, o meu amigo Antônio Luiz, mais conhecido como Totó. Bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Bom dia também à nossa audiência. Você que está ligado aqui no RCN Notícias. Ao vivo, né? Pela Cultura FM, também com transmissão simultânea na TVCHD Canal 13.1. E, claro, nas nossas plataformas digitais. Facebook.com.jpnews.ms Facebook.com.culturatvc Vamos saber como fica esse primeiro dia de inverno nesta quinta-feira? Previsão do tempo. O céu amanhece nesta quinta-feira com poucas nuvens. O sol aparece logo pela manhã e eleva as temperaturas na região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 14 graus e a temperatura máxima deverá chegar a 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 15 e a máxima deverá ser de 30 graus. Inocência tem mínima de 14 e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Pois é, o primeiro dia da estação do inverno. Temos a previsão aí que a temperatura máxima pode chegar aí aos 31 graus, Antônio Luiz. E para você que nos acompanha pela TVC ou pelas redes sociais, pode ver que as nossas vestimentas não condizam com o inverno. A minha camisa é de inverno. É? Havaiano. Ah, tá. É claro. Tá certo. Muito bem, senhor Totó. E olha só, o céu amanhece nesta quinta-feira com poucas nuvens, o sol aparece. Imagens para você que está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais. Que imagem belíssima do nosso repórter cinematográfico Max, né? O sol dando as caras. O céu até que está bastante nuvens, hein? Tem bastante nuvens aqui em Três Lagoas nesta manhã de quinta-feira. Já estamos no inverno. Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 15 graus, certo? E a máxima podendo chegar aos 31 graus. E isso, de acordo com o Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas devem se elevar aí gradativamente durante o dia de quinta-feira. Porém, a aproximação de uma frente fria aliada ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorecem o aumento de nebulosidade e chuvas, como um destaque nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Apesar disso, né? Temos aí essa frente fria se aproximando, que deve atuar chuvas na região sul do nosso estado. A gente fica aqui acompanhando, monitorando aí a previsão do tempo para a nossa região aqui, a região leste do estado, para saber, será que ela vem, essa chuva? Pois é, né? Quando você vir, já sabe, né? Pode colocar o casaco aí, porque as temperaturas... E daí vai desfriar, né? 20 graus nesse momento aqui em Três Lagos, a umidade relativa do ar em 55%, aliás, chamar atenção em relação a essa umidade relativa do ar que favorece aí a gente se resfriar, né? Se tiver tempo mais seco e com essa amplitude térmica, né? Frio pela manhã, calor da tarde, a gente acaba tendo problemas respiratórios aí. Pois é, Totó. Esse clima de inverno seco, né? Então fica o alerta aí para as questões da umidade. E de acordo aqui com a previsão do Water Channel, essa estação meteorológica, para amanhã, sexta-feira, a mínima de 15 graus, sábado também, e na segunda-feira que vem, 14 graus aqui para Três Lagoas. Ou seja, não é aquele friozão como nós estávamos esperando, mas também não é aquele calor, né? Também que já estamos acostumando, acostumado aqui na região leste de Três Lagoas. E você que está aí do outro lado do rádio, nos acompanhando, quer participar, mande a sua mensagem em nosso facebook.com barra jpnewsms, facebook.com cultura tvc, e claro, nosso WhatsApp, Totó. Isso mesmo. Manda aí para o 3509-7500. Esse é o WhatsApp do grupo RCN. Com esse número, você fala com todos os meios de comunicação aqui. Todos. Todo mundo. É isso aí. Bom, e com a chegada do inverno, gente, as doenças cardíacas aumentam e a população, né? Principalmente as pessoas que têm comorbidades, precisam ter alguns cuidados. A repórter Renata Pardo conversou com o cardiologista para entender melhor a relação entre frio e os problemas como AVC e infarto. Confira a reportagem. As baixas temperaturas podem trazer algumas preocupações para a saúde. O risco de infarto ou AVC tendem a aumentar no inverno. Enfrentar uma doença cardíaca pode ser um desafio. A dona de casa, Adriana Andersen, sabe bem o que é isso. A mãe dela está internada em um hospital de Três Lagoas por conta de problemas no coração. O tratamento já ocorre há alguns anos, mas devido à queda da temperatura em Três Lagoas, a mãe de Adriana teve complicações. A minha mãe está muito mal. Ela tem problema no coração, diabetes alta. E o coração dela está do tamanho de um abacate. Aí vamos ver, né? Que a minha mãe sai dessa, sabe? E eu não estou conseguindo nem falar. Estou tão mal que eu não consigo nem falar direito, explicar. E eles estão fazendo de tudo aí para ela sobreviver, entendeu? E quando que começaram os problemas dela do coração? Começou tem um mês atrás, sabe? Tipo assim, na verdade mesmo cinco anos atrás, mas um mês atrás que ela começou a ficar mais doente, entendeu? Que aí ela não foi tomando os remédios dela certos. Mas aí os médicos daqui estão fazendo de tudo para ver o que vai dar, né? Ela está com pressão alta, a outra hora está baixa demais, ela tem diabetes alta. O coração dela está batendo 20%, está muito fraco, que Deus abençoe, minha mãe vai sair dessa. O motivo das doenças cardíacas aumentarem no inverno é porque os vasos sanguíneos e artérias diminuem de tamanho em períodos de frio. E isso gera obstrução. Quem tem gordura obstruindo vasos e artérias, por exemplo, passa a ter mais propensão de um infarto, AVC ou doença vascular. E quem tem mais risco de desenvolver essas doenças é quem apresenta algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão, tabagismo, alcoolismo ou alguma doença cardiovascular estabelecida. O cardiologista Vitor Hugo Cavallini aponta que quanto mais avançada a idade, os fatores de risco aumentam e a propensão de desenvolver uma doença cardiovascular é maior. Por outro lado, alerta os mais jovens para manter os cuidados com a saúde. Hoje nós vemos na nossa rotina diária, no consultório, nos hospitais, a quantidade muito grande de pacientes jovens chegando com uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC. Então, nos últimos 10 anos isso aumentou bastante. Mas lógico que conforme vai passando a idade, conforme vai evoluindo esse paciente, vai ficando um pouco mais idoso, a predisposição de desenvolver é muito maior. O infarto é uma das principais causas de morte no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, entre 300 mil e 400 mil casos são registrados anualmente no país. E o número de mortes por conta desse problema é 70 mil. Em Três Lagoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 49 pessoas morreram em decorrência de infarto em 2022. Nesse ano, até o mês de junho, 13 óbitos foram registrados. O cardiologista Vitor Hugo orienta que em dias de frio mais intenso, aqueles que têm doenças cardíacas ou comorbidades devem seguir algumas recomendações para evitar qualquer risco com a saúde. Os pacientes que já são cardiopatas, coronariopatas, que já têm uma doença coronariana prévia, então esses pacientes têm que se agasalhar mais, evitar o contato com o frio intenso. Então, aquele dia que está muito frio, evitar ficar saindo de casa, ficar mais em casa, mais agasalhado, com uma temperatura mais ambiente. É sempre evitando esse frio intenso. Alguns sintomas iniciais podem servir de alerta para indicar um possível infarto ou AVC. Pessoas com comorbidades ou que convivam com algum familiar ou amigo que enfrentam doenças cardíacas devem ficar atentas a dor no peito, dor na boca do estômago, dor de cabeça intensa, que não melhora com medicação e aumento repentino da pressão arterial. Principalmente aqueles pacientes que têm comorbidades já, como uma hipertensão, diabetes, já teve infarto, já teve alguma doença cardiovascular. Então, esses pacientes têm que ficar atentos com esses sinais. Seis horas e quarenta e um minutos. É, meu amigo, tem que ficar atento e cuidar da saúde, né? Não só apenas na época do inverno, mas durante todas as estações do ano. Seis horas e quarenta e um minutos. Vamos agora direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva, que chega, né? Trazendo as informações do setor policial. Bom dia novamente, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. A gente chega trazendo aí as ocorrências das últimas vinte e quatro horas. Mas antes, destacando, nós estamos aqui no bairro Nova Três Lagoas, aqui em Três Lagoas. A temperatura aqui, Israel, bem diferente dos últimos dias, que a temperatura, né, estava bem, bem mais, está bem mais friozinho, mas aqui está marcando dezesseis graus. Nós estamos aqui na praça do Nova Três Lagoas, aqui em Três Lagoas. Por enquanto, né, não tem ninguém. A gente viu aí algumas pessoas caminhando aqui nesta manhã, nesse bairro aqui que está em plano desenvolvimento aqui em Três Lagoas. Mas um local muito tranquilo. Essa praça que foi inaugurada aí há pouco tempo, né? A gente vê que a praça está bem bonita, bem preservada, bem cuidada, né? Com quadra, com brinquedo aqui. Uma área de lazer bem gostosa, bem agradável aqui em Três Lagoas, nesse bairro aqui no Nova Três Lagoas, aqui no nosso município. E a gente chega, Israel, trazendo as ocorrências das últimas 24 horas. A gente vai falar agora de golpe, porque é golpe em cima de golpe todos os dias. E a gente sempre está aqui, né, fazendo o nosso papel, alertando a população para não cair nesses golpes. Bom, uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Santa Luzia, ela procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência, porque ela alega ter passado aí um valor, né, de R$ 2.787,00 a uma conta de uma outra mulher pela instituição de um banco digital. Essa mulher que tem 31 anos, Israel, ela teria contratado um plano de investimento e esse plano de investimento foi divulgado através de uma amiga dela. Ela que tem uma amiga aí na rede social, ela viu que a amiga estava postando aí esse suposto investimento, acabou se interessando e entrou em contato aí com o pessoal aí dessa suposta, né, dessa suposta instituição. Essa negociação aconteceu, um homem, né, com o DDD do número 11, né, entrou em contato com ela através aí do WhatsApp e aí a comunicante acabou percebendo que caiu aí em um golpe após ela ter entrado em contato com a amiga que ela tem aí no Instagram. Ela falou, não, ó, infelizmente a minha conta foi hackeada e eu não estou fazendo nenhum plano de investimento, não. Aí ela caiu em si, que infelizmente caiu num golpe, perdeu aí um dinheiro, R$ 2.787,00, decidiu procurar a terceira delegacia para registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, você que tem rede social aí, que recebe aí algumas notificações, tanto de SMS no telefone ou no Instagram ou em alguma outra rede social, toma muito cuidado, viu? Golpe em cima de golpe, duvide aí de algumas promoções, né, de algumas atitudes aí de algumas pessoas com relação à financeira, né, ao dinheiro fácil. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado aí porque todo dia a gente vem relatando, né, Israel? Golpe em cima de golpe aqui em Transagoas. Bom, Albert, essa semana foi recorde, né, de ocorrências policiais sobre golpes de estrelato, né? Várias pessoas, por mais que temos alertado diariamente em nossos telejornais, no RCN Notícias, no TVC Agora, mesmo assim as pessoas andam descuidadas e a falta de atenção acabam aí sendo vítimas desses estelionatários que estão o dia inteiro com a massa cefálica voltada para o mal, não é não, Albert? É verdade, Israel. Então tem que tomar muito cuidado, viu? São vários, né? Eu me deparo todos os dias aí com vários investimentos, com várias promoções, várias pessoas aí tentando chamar atenção para algum investimento, para alguma compra fácil. De repente você se interessa, né, num produto aí que não está aí naquele valor que é de verdade no mercado e a pessoa acaba caindo aí em um golpe e perdendo dinheiro. Portanto, tem que tomar muito cuidado porque todos os dias, a gente que tem contato aí com a polícia, a gente se depara todos os dias com ocorrências, né, relatando aí com golpe, né, com estelionato, não só aqui em Trasagoas, mas isso vem acontecendo aí em todo o nosso estado. Portanto, muito alerta. Israel, daqui a pouquinho a gente continua falando com as ocorrências das últimas 24 horas, nós vamos falar de violência doméstica, viu? Teve uma mulher lá em Brasilândia de 26 anos, ela sofreu violência doméstica, daqui a pouquinho eu conto toda essa história. Combinado, Albert. Daqui a pouco, então, você volta direto das ruas de Três Lagos aí com mais notícias do setor policial. Ainda falando sobre estelionato e golpe, isso a gente sempre alerta que pode acontecer com todos. Eu comentava durante o TVC agora de segunda-feira que no sábado uma pessoa através da rede social Instagram tentava me seduzir para cair em um golpe. Então, acontece com todos, inclusive comigo tentou na tentativa. E a promessa do investimento era se eu aplicasse um valor X, na hora eu receberia o dobro. Gente, se todas as aplicações de banco não pagam o dobro, como é que essa aplicação em rede social iria pagar? Não é não, Totó? Não, chega a ser cômico, né? Não, justamente. E assim, eu comecei a dar conversa para esse golpista, inclusive utilizava um perfil de uma mulher muito bonita, né? Não, porque eu sou investidora, trabalho no banco mercantil, trabalho na bolsa de valores, e quero oferecer para você ganhos exorbitantes. Ah, é? Nossa, que bacana. E como funciona? Você aplica tanto hoje, daqui uma hora você recebe o dobro. Nossa. Não existe, né, gente? Ia quebrar as bolsas de valores do mundo todo, né? Venhamos e convenhamos, né? Papai Noel existe, mas apenas no mundo imaginário das nossas criancinhas, para que elas possam ter um Natal feliz. É, um alentozinho, né? É um conto de fadas. Agora, você, meu amigo, acreditar nisso, aí fica difícil. Não dá. Fica o alerta, tá, gente? Essas promessas demais, ganhos exorbitantes, né? Duvide, viu? Questione, porque não vai acordar cedo para trabalhar, não, que você vai ver. Verdade, é. Vamos pegar no cabo do Guatambu, que é aí... Como diria, né? É dessa forma que a coisa funciona. É, seu Totó, esses telhanatários querem, por toda lei, cometerem mais vítimas. Ó, antes, por falar em rede social, a rede social que não tem golpe é a nossa. Facebook.com.br.jpnewsms. Facebook.com.cultura.tvc. E o pessoal já está aqui, mandando aquele bom dia. A Lúcia Rodrigues, a Lúcia Rosa, o Gilson Botaro, a Selma Carneiro, bom dia, com café, café e determinação para enfrentar mais um dia. É isso mesmo, Selma, bora que bora. A Margarete Lopes, como sempre, bom dia, Margarete. A Noemi Medeiros, Cícero Flamenguista, bom dia, Israel, uma ótima quinta-feira para você. E a equipe do RCN Notícias, estou indo para Selvíria, ligado no programa. Cuidado aí na estrada, meu amigo, boa viagem. A Rosana Batista também está aqui comigo. Lucivânia Rodrigues, a Célia, bom dia, que Deus ilumine sempre o trabalho. Obrigado, viu, Célia. A Gismeire e também a Vaniele Andrade, também está aqui comigo, mandando um bom dia. Seis horas e quarenta e nove minutos. Meu amigo Antônio Luiz tem um recado especial para você. Vamos lá, a cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é agora a nova parceira aqui do RCN. E lá você é dono, viu? Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Aliás, o Cicobi Metalcred é a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Já pensou? Consulte aí as regras e as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado e tem muito mais. Quer saber quais são esses outros benefícios? Então faça aí uma visita na rua Dr. Munir Tomé, setecentos e sessenta e quatro, na sala dois. É Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Muito bem, seis horas e cinquenta minutos e a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a SEDEC, entregou na quarta-feira mil e setenta e seis caixas de leite longa vida para o Instituto de Longa Permanência para Idosos, Eurípides Barçanufo, gerido pelo Grupo de Fraternidade Espírita José Xavier. O repasse garante quarenta e três dias de alimentação aos trinta e dois idosos acolhidos pela instituição que fazem diariamente seis refeições, duas delas utilizando o alimento. A doação é oriunda de arrecadação da Atlética Soberana do Curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que promoveu o evento no Centro Múltiplos Eventos Arena Mix, espaço administrado pela SEDEC. A diretoria de turismo da SEDEC, Lidiane Ferreira, participou da cerimônia de entrega e ressaltou as necessidades do local e como as doações são essenciais. Representando o lar no ato da entrega, a diretora da instituição, Clara Alves Rego, explicou que o gasto aproximado ao dia na unidade são de vinte e quatro litros de leite. Então, mais uma ação de solidariedade envolvendo os acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal, a Prefeitura e o lar Euripides Barçanuf. Lembrando que nós estamos no inverno, então as campanhas de solidariedade e de doação estão acontecendo. A Defesa Civil Municipal está arrecadando cobertores, agasalhos, junto com a Secretaria de Assistência Social também tem feito esse trabalho. Tem o lar do Instituto Euripides Barçanuf, que também precisa desse apoio. Então, você, meu amigo, minha amiga, que tem aí um pouco de condições e pode ajudar, faça essa caridade com as pessoas que mais precisam. E por falar em mais precisam, é seu Totó, hein? Hum... Cemão na sua conta hoje, Totó? Isso, de cemão até quinhentos reais. É, quinhentos? Isso, meu irmão. É que o Grupo RCN está pagando os seus boletos. Aí sim. Olha que promoção legal. Aí sim. Ó, você participa comprando nas empresas que são parceiras dessa promoção e concorre aí a sorteios de cem até quinhentos reais. Quer aumentar as chances? Então vai lá, 3509-7500 e coloca a senha aqui do RCN Notícias, que é, meu caro... Elétrica 3. Elétrica 3. Boleto Elétrica 3. Isso, você vai escrever Boleto Elétrica 3 e manda para 3509-7500. Já vai estar automaticamente inscrito nos sorteios. Aí sim. Por falar nas lojas participantes, você, meu amigo, atendente vendedor que trabalha em alguma dessas empresas, ó, você também ganha, viu? Ah, é, o vendedor também ganha, é verdade. É, você também ganha. Então na hora que você está atendendo ali, você já tem um up a mais aí para fazer a venda. E na hora do pagamento, fala, ó, cadastra aqui pelo QR Code, porque você também pode ganhar aí uma bolada, né, nessa promoção. Grupo RCN paga o meu boleto. Quer aumentar mais suas chances ainda? Não, liga para cá, 3509-7500. Esse WhatsApp aí é o canal. Muito bem, você pode... Deixa eu só registrar aqui a participação da Margarete Lopes, que está perguntando se a gente está aqui no estúdio, está quente, porque a gente está sem blusa. Oh, Margarete, viu? Ligaram o ar-condicionado aqui só para lembrar que o inverno está presente, viu? Pensa num apresentador que está aqui, ó, segurando, viu? Olha só, gente. Segurando, menos oito graus. Está com 23 graus. Mas a sensação térmica é de menos oito graus. Tá bom. É essa a sua... Pois é, Margarete, o rapaz aqui do Paraná está com calorzinho nessa manhã, viu? Vocês já viram falar de quem tem gato gago? Tem muito mimimi. Ai, ai, ai. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, quinta-feira. E, rapaz, olha, quinta-feira já, hein? Eita! Quintou, quintou, hein? Já vejo a sexta-feira e o final de semana, hein? A semana passou no estalar, hein? É verdade. Que coisa. E semana que vem já é a última semana do mês de junho. E já foi. Já foi também. Já estamos na meiuca do ano. Quer dizer que, como eu disse ontem, já começa a escutar o ho, ho, ho. É, meus amigos, o tempo urge de uma forma rápida demais. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Aquela pausa, um cafezinho? Isto. Paga pra gente? Vamos. Demorou, então. Já volto. Apoio, hospital auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Vitrobox, João Carrato, mil e quarenta. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Sete horas em ponto nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Vamos novamente para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva, trazendo mais destaques do setor policial Albert. Falamos de estelionato e, infelizmente, vamos falar agora de violência doméstica. Ei, meu amigo, ontem aqui nos estúdios falávamos, inclusive, de uma campanha que está acontecendo aqui em Três Lagoas sobre a relação abusiva. Não tem jeito, né? Não aprende mesmo, né? Mais um caso de violência doméstica. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. Mais uma vez, infelizmente, tem homem que, às vezes, né? Ele esquece de ser homem, né? Acaba aí não, né? Superando aí o fim do relacionamento e aí acaba cometendo aí violência doméstica. Foi o que aconteceu. Ocorrência registrada no plantão policial em Brasilândia, na manhã de ontem, a vítima mulher, Israel, 26 anos, disse que seu ex-companheiro, né? Foi até a casa dessa mulher aí, né? Dessa mulher de 26 anos. Ela disse que está separada há três meses, mas ela teve que receber aí o ex, né? Com a desculpa de ver a filha, quando ele acabou entrando dentro da residência, quebrando aí o seu celular, acabou levando algumas roupas da criança de um ano e dois meses. Esse homem, ele já possui algumas ocorrências de violência doméstica. A mulher disse também que possui algumas medidas protetivas contra aí o suspeito. E aí, Israel, horas depois, a mulher disse que uma amiga recebeu uma mensagem desse ex. Uma amiga muito próxima dessa mulher de 26 anos disse que recebeu uma mensagem do ex dela aí, né? Mais uma vez falando, né? De que... Ameaçando essa mulher aí, infelizmente, mais uma vez. E ele disse com as seguintes palavras. Ele falou assim, ó, eu vou pegar você e os seus amigos, viu? É só você aguardar. Não vai escapar ninguém. E aí, Israel, ela com medo, essa mulher de 26 anos, foi até a delegacia, mais uma vez registrou aí o boletim de ocorrência contra aí o ex, né? O ex-marido aí por violência, porque ele entrou dentro da residência, quebrou o celular dela, pegou algumas roupas que ele tinha dado pra filha, pegou de volta aí as roupas, né? E aí a gente começa a ver o descontrole emocional aí desse homem, né? Que ainda não superou o fim do relacionamento, querendo reatar, voltar de qualquer maneira, falando que vai machucar ela, que vai machucar aí os amigos, as pessoas que estão em volta com ela, e ainda ameaçando aí uma amiga. Portanto, esse caso foi registrado na delegacia de Brasilândia, na delegacia de Brasilândia, né? Como a gente falou aqui, como violência doméstica, portanto, a polícia deve estar atrás desse homem aí, Israel. Tá certo, Albert Silva. Infelizmente, né? Você bem disse, né? Às vezes o cidadão esquece que é homem e faz o comportamento de um animal. Acho que nem animal faz isso, né? Nem animal não faz esse tipo de agressão. Mas é aquilo que nós falávamos ontem, né? A pessoa acha que o relacionamento é aquela sensação de posse, é minha propriedade, e eu vou lutar por tudo isso. É engano, tá? Engano. O relacionamento não é posse. O relacionamento é companheirismo, é diálogo. E, meu amigo, se você é inseguro, aí não adianta qualquer mulher que você se relacionar, a insegurança sempre vai estar perto de você. Não é mesmo, Totó? Verdade, verdade. Se o cara não se garante... Se o cara não se garante... Vamos falar o linguajar masculino, né? Isso, é verdade. Porque, de repente, ele... Vai entender, né? Vai entender. Ô, filhão, se você não se garante, meu amigo, esquece. Esquece, porque aí, meu amigo, você pode... O negócio é... Faz terapia, né? Isso. Você vai falar, não, isso não é pra homem? Não. É pra homem, sim. É pra homem, sim. Vai se resolver bastante, viu? Buscar ajuda é o primeiro passo de um homem. Isso. Buscar ajuda é você mostrar a sua hombridade, realmente, falando assim, buscando ajuda, tá certo? Aí você vai começar a se entender e vai começar a se garantir perante a sociedade e vai começar a se garantir com certeza aí as pessoas vão te olhar e falar, olha só aquele fulano. Que homem de valor, hein? Pois é. Agora, agindo como um animal, meu amigo, esquece. Você sempre vai ser um animal e vai ficar assim, ó, né? É... Inseguro. Isso. Porque ter uma atitude como essa é pura insegurança. Não é mesmo? Isso mesmo. E vai acabar nas páginas policiais de uma forma ou de outra. Aí eu quero ver se ele é machão. É, é. Aí eu quero ver se ele é machão, como ele foi machão, na hora que chegar os rapazes daquela... Daquele carro azul e branco, né? Que usam uma roupa azul petróleo. Aham. Aí eu quero ver se ele é macho o suficiente pra ter essa atitude, né? Aí não, aí ele vira um cordeiro. Aí muda de figura, né? É, porque aí ele vira um cordeirinho. Cordeirinho. É triste, viu, gente? Nós estamos falando meio que na gozação aqui, mas é pra ver se alguns homens tomam, né, jeito nesse mundo e atitude. Procurar ajuda é o primeiro passo que você deve dar pra se entender. Sete horas e quatro minutos. Vamos falar de trailer odontológico, que é um projeto que oferece tratamento dentário para os alunos das escolas municipais e para as crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil de Três Lagoas, que já atendeu mais de 700 pessoas na cidade. E o atendimento é realizado neste mês lá no CI do Novo Oeste. A Renata Pardo foi até lá e traz os detalhes desse projeto. O trailer odontológico é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E é realizado desde agosto de 2022. E para sabermos mais informações, eu vou conversar com o Matheus Azevedo, que é odonto-pediatra e trabalha no projeto. Matheus, desde quando esse projeto é realizado? Esse projeto, na verdade, ele foi iniciado desde antes da pandemia, porém, com o advento da pandemia, o ano passado nós retornamos com as atividades no trailer. Então, desde 2022, foram mais de 2.132 procedimentos realizados e mais de 600 crianças atendidas aqui no trailer odontológico, nas escolas municipais e nos centros de educação infantis aqui de Três Lagos. E esse projeto, então, ele é destinado para as crianças das escolas municipais? Exatamente. A gente tem um público-alvo dos centros de educação infantis, que é o SEIS, e agora, nesse ano, a gente inseriu as escolas municipais nas idades iniciais, justamente para fazer esse projeto de prevenção e também tratamento curativo dessas crianças do nosso município. E como essas crianças ou os pais dessas crianças fazem para participar? Então, geralmente, nossa equipe chega e faz uma triagem geral, de uma maneira quantitativa, e aquelas crianças que necessitam de algum tratamento específico, nós mandamos uma autorização, esses pais assinam, e tendo essa devolutiva, essa autorização, nós iniciamos o atendimento aqui dentro do trailer. Logo após o atendimento, a nossa equipe de saúde bucal do escolar, que é toda uma equipe envolvida no trabalho, nós fazemos o encerramento do trailer com palestras educativas, preventivo, juntamente com a comunidade, com os pais, para poder enaltecer esse trabalho e a importância da prevenção dentro da odontologia. E o trailer, ele vai ficar indo nas escolas até quando? Então, a gente acompanha o calendário escolar anual, então, a próxima escola que a gente vai participar vai ser o CEI Diógenes, que a gente vai estar lá participando, e assim se segue até dezembro, até o término do ano escolar letivo. Nas férias, a gente também faz a pausa, acompanhando as escolas, e após o retorno das férias, a gente inicia novamente. Matheus, muito obrigada por suas informações. Então, esse é o trabalho realizado pelo trailer odontológico, e eu volto aos estúdios. Obrigado, Renata, trazendo as informações aí do trailer odontológico. Há poucos falávamos do grupo RCN, paga o seu boleto. Certo? Falamos das empresas, onde você, meu amigo vendedor, também pode ganhar uma graninha extra. É, indica aí o seu cliente a fazer o cadastro. Tem restaurantes, tem ótica, postos de combustíveis, tem lojas de materiais de construção, ou seja, é uma variedade. Certo? Bom, acontece que você também tem uma outra oportunidade de aumentar a sua chance. É, participando aqui do nosso programa, desculpa, 3509-7500. 3509-7500. Acompanhe o RCN Notícias, o Alô Cultura, a Band FM, TVCHD, e cada um desses programas tem uma senha. O RCN é Boleto Elétrica 3. Fechou? Anotou? Bom, já manda para o 3509-7500. O antigo WhatsApp, Totó, ele funciona? Não. Inclusive, foi bom você ter tocado no assunto, porque vários ouvintes, vários telespectadores têm mandado a senha para o antigo WhatsApp. Não vale, tá, gente? Só vale a sua participação, só vai ser validada a sua participação pelo 3509-7500. 3509-7500, tá? Anota aí. Pode anotar aí. Já deixa na agenda aí, já coloca lá Grupo RCN, porque lá você participa de toda a programação, fica sabendo das promoções, recebe informação. 3509-7500. Anote o RCN de todos os programas e quem sabe, porque todo dia tem sorteio. Todo dia tem sorteio. Grupo RCN paga o meu boleto. Sete horas e nove minutos, sete e dez já. Vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN, emissor que compõe o grupo. Quem está por lá, meu amigo Matheus, que traz os destaques desta manhã de quinta-feira. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu trago uma boa notícia para o setor da economia, porque a receita com a exportação de produtos industriais aqui do Estado alcançou 517 milhões de dólares no mês de maio. Esses dados são do levantamento do radar industrial da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, indicando um crescimento de 5% em relação ao mesmo mês de 2022, quando esse valor ficou em 490 milhões de dólares. Esse foi o melhor resultado mensal já registrado em toda a série histórica da exportação de produtos industriais aqui de Mato Grosso do Sul. No acumulado de 2023, a receita total alcançou pouco mais de 2 bilhões de dólares. É um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em 1 bilhão 942, resultando na maior receita já alcançada nesse período de janeiro a maio. Os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas foram celulose e papel, complexo frigorífico e óleos vegetais e demais produtos de sua extração, representando 79% das exportações nesse período de janeiro a maio. Eu volto com vocês, Rael. Boa, Matheus. Obrigado pela sua participação direto dos estúdios da CBN e Campo Grande. Um ótimo dia de trabalho para vocês aí na capital. 7 e 11. Ontem nós falamos do boletim COVID, né, no Estado. Alertamos as pessoas inclusive a procurarem, né, os postos de saúde para vacinarem. Por mais que Três Lagoas não registrou nenhum caso, né, ainda neste mês, neste ano aqui de COVID, mas sempre fica o alerta. Bom, hoje eu trago o boletim em dengue, referente aí ao dia 20 de junho de 2023. Foram notificados neste ano 8.749, confirmados 4.397, confirmados para chikungunya, nove, confirmados para zika vírus, dois, e os óbitos confirmados em 2023, seis óbitos confirmados em decorrência da dengue. Agora, eu chamo a sua atenção que como que pode um mosquitinho, né, tão insignificante, olha ele no seu visor aí da TVC e também para quem está acompanhando nas plataformas digitais. Um mosquitinho, então, ele é tão insignificante pode fazer um estrago como vem fazendo em nossa cidade. Aí você me pergunta, ah, mas o poder público tem que tomar atitude. Primeira atitude somos nós, vassoura, pá e saco de lixo. Olha que ferramenta perigosíssima contra o mosquito Aedes aegypti. Limpando o seu quintal, cobrando a limpeza do terreno, cobrando aí o seu vizinho. Convide ele, vamos fazer aí um mutirão porque nós estamos no inverno e ainda assim nós ainda estamos falando de uma doença típica de verão. E é tão simples, gente, e é tão simples evitar jogar lixo nas vias públicas, utensílios que possam acumular água parada. Se você viu, não custa nada retirar, ah, mas não fui eu que joguei, mas vai lá, retira, porque quantas pessoas, seis pessoas morreram. Será que você consegue entender que seis pessoas morreram em decorrência da dengue? É muito triste e é muito vergonhoso para nós aqui treslagoenses ter que viver com a dengue desse jeito. E é tão simples, é tão simples mantendo os quintais limpos, mantendo o balde no fundo da sua casa, qualquer recipiente que possa acumular água virado, não deixar água acumulada. E a gente fala assim, a gente pensa, ah, não, isso acontece na periferia. Não, em todos os bairros, em todas as regiões de Três Lagoas, nós que conversamos diretamente com os agentes de saúde, todos os bairros têm foco do mosquito na área central, na região sul, na região leste, na região oeste, todos os locais de Três Lagoas se encontram no foco do mosquito Aedes aegypti. Então, faça a sua parte, faça a sua parte, cobre aí do vizinho, chega numa boa vizinha, vamos fazer um mutirão, vamos limpar, vamos agir, vamos cobrar também do poder público a limpeza, porque não dá em pleno mês de junho, ainda temos que falar de dengue, que é uma doença típica de verão. E quanto tempo nós vemos falando aqui de dengue? Todo ano, parece que a novela repete, todo ano a novela repete e é tão simples cuidar do que tal. Duas, três ferramentas, falei duas, mas são três ferramentas, vassoura, o saco plástico e a pá, olha aí, ferramentas perigosíssimas contra o mosquito Aedes aegypti. Sete horas e quinze minutos, vamos para um breakzinho rapidinho, tomar aquele cafezinho quente e a gente volta já. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 Anos de Cuidado com a Vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 e vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias 7 horas e 18 minutos, quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Seu Totó, festa junina, festa julina, pessoal aí já... Verdade. E até agora não chegou nenhum convite para mim, meu amigo. Nada, nada? Nada. Será que eu sou tão assim? Poxa vida. Antissocial? Comeu um cural, comeu uma pamonha. Com milho V! É, essa é a época especial. Vou ter que fazer em casa, hein? Aquela canjica com milho. Aliás, com amendoim. Canjica é com milho, né? É, canjica já é milho, né? Desculpa, não sei se dá. Canjica com amendoim. Nossa, delícia. Você já comeu a canjiquinha salgada? Também. Nossa, é muito gostoso. Com bacon? Com costeirinha. Não, tira o bacon que eu não sou afim do bacon. Verdade. Mas tem uma canjiquinha salgada. É uma delícia. Hum, coisa boa. Por falar em cozinha... Hum, já deu água na boca, já deu essa hora da manhã. 7h20 falando de comida, hein? Será que o pessoal aqui é gordo? Não, não. Mas gosto de comer. Ó, por falar em cozinha, 10 escolas estaduais aqui em Três Lagos vão trocar o tradicional botijão de gás usado nas cantinas para o gás natural. O convênio foi assinado pelo governador do estado, Eduardo Rílio, e faz parte do incentivo ao uso do gás natural. Confira na reportagem. Por mês, as escolas estaduais gastam em média R$ 80 mil na compra de botijão de gás para produzir a merenda escolar em Três Lagoas. Na tradicional escola estadual João Magiano Pinto, o JOMAP, por exemplo, que é de tempo integral, são oferecidas mais de 1.500 refeições por dia. E para reduzir os custos nas unidades educacionais, é que o governo de Mato Grosso do Sul assinou um convênio que integra o programa de incentivo ao uso do gás natural no estado. E, nesse caso, inclui 10 das 12 escolas estaduais em Três Lagoas. Para a coordenadora de educação regional, Marisete Bazé, a medida, além de trazer economia, traz mais segurança para as escolas. Olha, isso foi um ganho muito grande das escolas, porque você sabe, o gás natural é uma outra qualidade de vida. Então, vai ser um ganho muito grande em economia, em qualidade de vida. As escolas estaduais que irão receber o gás natural são Escola Estadual José Pereira, Afonso Pena, Bom Jesus, Dom Aquino Correia, Edivardes Correia e Souza, Fernando Correia, João Dantas Filgueiras, Padre João Tomes, Professor João Magiano Pinto e João Ponce de Arruda. Das 12 escolas estaduais aqui em Três Lagoas, apenas duas não receberão o gás natural. Uma que fica no bairro Jupiá e outra no distrito do Arapuá. As demais serão beneficiadas com o programa e uma economia de R$ 80 mil. De acordo com a coordenadora de educação regional, Marisete Bazé, essa economia poderá ser utilizada em outras demandas da rede estadual de ensino. É uma economia muito grande, né? Não só isso, esse dinheiro pode ser aplicado em outras situações que a escola esteja necessitada. Repasse financeiro, repasse financeiro é a manutenção da escola naquilo que ela necessita. Compra de material esportivo, instalação de alguma coisa a ar, compra de luz, é isso. Em Três Lagoas, a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul vai canalizar o abastecimento nessas 10 escolas. Serão mais de 34 quilômetros de redes e ramais de distribuição, mais as ligações. Segundo a coordenadora, as obras devem começar o quanto antes. A gente imagina que ainda tem a licitação, né? Embora o gás passa na frente da maioria das escolas aqui em Três Lagoas. Então a gente deduz que será rápido, né? Porque isso foi uma luta do nosso governador e do nosso secretário, já que tem o gás natural, né, em Três Lagoas. Por que não oferecer isso para a escola, para os nossos alunos? Ao todo, o programa do governo vai atender 50 escolas estaduais no estado. Com essas imagens da cantina lá do Jomap, você estudou em escola estadual, Totó? Opa! Nossa, eu fiz a reportagem. Toda a minha formação foi de escola pública. Eu fiz a reportagem, lembrei da escola estadual Vespasiano Martins, aquele arrozinho, daquele jeito ali, meu amigo. Aquele cheirinho. Verdade, verdade. Que comida boa, hein? Chegava naquela hora da merenda. E sem lembrar, Totó, que além da comida boa, não tinha as preocupações do IPTU, IPVA. Tempo bom de escola, viu? E não volta mais. Se eu soubesse, Totó. Eu também. Eu queria ter essa síndrome do Peter Pan. Não quero crescer, não. Muito bom, né? Escola estadual. Aquela comida. Tempo bom. Sete horas e vinte e três minutos. Eu volto até Campo Grande agora com a Cris Reis, que está lá no estúdio da CBN e traz mais um destaque da nossa capital. Bom dia, Cris. Bom dia, Israel. Estava acompanhando aqui a reportagem. Muito interessante. Saudades, viu? Eu também estudei escola pública e foi realmente um tempo muito bom. Mas eu venho hoje com a informação sobre a maratona. Recentemente você fez uma reportagem falando sobre a corrida e nós estamos aqui na expectativa da segunda maratona de Campo Grande, que será realizada no dia 2 de julho e no domingo que vem. Sem ser domingo o outro. Então, são várias provas, né? A maratona, que tem 42 quilômetros, 195 metros. Aí também tem a meia maratona e o percurso de sete quilômetros, além da prova para as crianças, que vão poder participar aí, crianças de três e treze anos, né? Então, assim, só fazendo aqui uma correção, é a maratona 42, sete quilômetros, 21 quilômetros e a prova KIDS. É isso. Estamos aqui nos preparando. Vamos tentar encarar aí uma dessas provas. Olha, Cris, se você estiver treinando, eu aconselho a fazer a meia maratona, que é os 21 quilômetros, é uma prova muito bacana e prazerosa de se fazer. Agora, se você já está no seu preparo auge, aí sim, minha amiga, vai encarar os 42 quilômetros e 195, mas eu já confesso para você que é uma prova duríssima, viu? Mas, enfim, tem quem goste, vale a pena participar. E olha, vou fazer um adendo, tá? Demorou para Campo Grande ter uma maratona. Demorou. Várias capitais, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, já tinham a prova, né? A rainha de todas as corridas, que é a maratona. E Campo Grande precisava ter aí essa maratona. Ano passado, eu fiz a reportagem com um atleta aqui de Três Lagos, que participou dessa prova, e ele falou assim, Israel, foi fantástico essa corrida aí na capital. Então, Campo Grande merece realmente ter essa prova e, quem sabe, trazer atletas de outros estados para participar. Obrigado, viu, Cris? E boa sorte aí na sua prova, tá bom? Vou fazer sete. Vou nos sete, que ali eu me garanto. Eu já, um bom, já é o primeiro passo. Sete quilômetros, tá bom demais. Obrigado, viu, Cris? Sete horas e vinte e cinco minutos. Agora nós vamos falar de regularização de imóveis. Isso porque foi prorrogado. Ontem nós falamos aqui que o prazo venceria no dia vinte e um, mas aí a pedido do prefeito foi prorrogado para o dia vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e três. E eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a coordenadora do Departamento de Obras, a Marília Berlato, e o técnico Tiago Toshio. Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Prazer é nosso. Bom dia. Muito bem. Vamos falar dessa regularização. Muitas pessoas estão perguntando, o que é essa regularização? Como que a pessoa sabe se o imóvel dela está para fazer essa regularização? A regularização de imóveis, ela é um processo que a pessoa entra na prefeitura através da prova digital para que seja feita a sua regularização do imóvel em que ele reside no momento. Então, assim, é solicitado um alvará de regularização do imóvel que apresente a planta do imóvel. Muitas vezes a pessoa construiu, foi construindo assim da forma que pode e não entrou com toda a documentação correta. Então, a regularização seria esse questionamento, regularizar o imóvel. Muito bem. Então, você aí que está do outro lado nos ouvindo, nos assistindo, agora você já sabe o que precisa, né? Quantos imóveis ainda faltam para se cadastrar? Israel, assim, para te fazer um levantamento de quantos imóveis para cadastrar, acaba sendo até um pouco mais vago para a gente. O que a gente pode passar é o quanto nós já temos de imóveis que as pessoas procuraram para fazer a regularização, né? O que nós temos até agora são 500 e poucos imóveis já regularizados. Ano passado nós tivemos um montante de 316, esse ano, 2023, já são 212 imóveis, então quase 600 imóveis já regularizados. Quais são os bairros, né, com a maior incidência desses imóveis ainda nessa situação? Nós temos aqui alguns bairros, os bairros mais centrais, são bairros antigos que a gente atende também, as construções novas também, que, aliás, perdão, as construções que estão acontecendo antes da lei de regularização, são os bairros um pouco mais afastados também, são bairros mais atingidos, mas no total é a cidade, é qualquer construção que tenha sido realizada, não construção nova, deixa eu só fazer essa correção, então qualquer imóvel que tenha sido construído, não imóvel novo, que já esteja construído, que precisa ser regularizado. A pessoa, quando vai iniciar uma obra, então ela procura o departamento lá de vocês para fazer essa regularização? Exato, na verdade ela procura o profissional, né? Ela procura o profissional técnico, o profissional técnico apresenta o projeto para a gente, a gente faz uma análise para ver se está de acordo com o plano diretor, com o código de obras, inclusive com a lei de regularização, e daí a gente faz o andamento. Então, a pessoa tem que procurar o profissional para que seja feita a regularização do seu imóvel, através do alvará de regularização, fazer todo o trâmite dentro da prefeitura, para depois ficar tudo certinho, para ter uma compra e venda correta, uma verbação na matrícula, enfim, qualquer outra situação que ela precise, um financiamento. Entendi. E quais são os principais problemas, né, com a falta dessa regularização? Bom, Israel, se a pessoa não tem o imóvel regularizado, ela não vai conseguir, por exemplo, atualmente a maior forma de compra e venda é para o financiamento. Então, são poucas pessoas que hoje em dia têm o dinheiro para fazer uma compra à vista desse imóvel. Então, para financiar, ela precisa estar com o imóvel totalmente regularizado. O que é esse imóvel regularizado? Na matrícula do imóvel tem que constar a construção, não apenas o terreno. Só assim ela vai conseguir fazer esse financiamento junto ao banco. Um adendo que é importante fazer, não é que agora quem for construir vai entrar na lei de regularização. A lei de regularização vem para auxiliar essa questão das pessoas que construíram e de forma que não atende o plano diretor e o código de obras. Então, está com a área permeável menor que deveria, tem uma taxa de construção maior do que podia, que não conseguiria regularizar o seu imóvel. A lei de regularização vem para acabar com essa questão. Você tem um imóvel, vamos dizer, irregular porque não tem alvará de construção e você não consegue um alvará porque ele não atende a legislação, você vai entrar com o processo pedindo a sua regularização. Não é porque tem essa lei de regularização que o código de obras e o plano diretor foram extintos. Vai chegar um empreendedor aqui e fala, não, eu quero construir 50 casas, já que tem essa lei de regularização, vou fazer de qualquer jeito. Não vou pôr recuo frontal, vou colocar janela para o lado do vizinho, vou construir 100% do meu terreno, porque o terreno é meu, faço do jeito que eu quiser. É, não é. A lei de regularização contempla imóveis já construídos e não em construção ou que serão construídos. Os imóveis em construção e que vão ser construídos, eles têm que atender a legislação vigente, que é o código de obras e o plano diretor. E vale lembrar também que essa lei de regularização já existe em outras cidades, não apenas em capital. Ah, na capital tudo acontece, a gente sabe, mas aqui no interior não. A lei de regularização existe justamente porque essa parte da impermeabilização, né? Porque tem que existir aquela área dentro do terreno onde a água possa escoar. Exatamente, é justamente para evitar problemas que a gente vê em São Paulo, que não, vamos dizer, é a questão de alagamento. Por que ocorre o alagamento? Normalmente são locais que antigamente eram rios córregos que foram pavimentados ou então canalizados, só que a água tem o fluxo dela que o ser humano não consegue alterar. Então, se o ser humano tentar alterar, ela vai dar um jeito de voltar para o curso natural dela. Então, a hora que a gente fala, ó, a lei diz 20% em algumas áreas do município e nas regiões, principalmente próximo às lagoas, é 30%. Por quê? As lagoas são justamente os canais onde elas acumulam água. Então, por que será que lá é 30%? Porque te saiu da cabeça do engenheiro do nada, fala, não, quero que seja maior. Mas não, tem todo um estudo, o porquê tem que ser esse 30% justamente para Três Lagoas, que já é uma cidade que é muito plana, para não ter o acúmulo de água nos locais que são perigosos para a população. Mas a população insiste em fazer errado, lá na frente a gente vai colher os frutos disso. Problemas seríssimos que a cidade vai enfrentar, né? E quanto tempo vai levar aí para regularizar esses imóveis? Os processos conosco ali, eles duram em torno de 30 dias. Então, assim, tem processos, inclusive, que são mais rápidos, as pessoas já apresentam a documentação correta, fazem uma análise prévia, está tudo certinho, tudo adequado. Então, nós temos até 30 dias para dar um andamento e encerrar o processo. Pode haver de ter algum tipo de parecer do profissional, do analista, que a gente peça uma correção na documentação, então fica uma questão de retorno para o profissional, o profissional nos devolve, mas em si os processos não aprovam, Israel, estão andando bem rápido. Quem são essas pessoas que têm que ir fazer essa regularização? Porque muita gente está ouvindo aqui e fala assim, ah, meu Deus, será que eu vou ter que pagar a multa? Será que vai aumentar meu IPTU? Será? Né? Já entra em desespero na hora que fala... Não é bem isso. É para regularizar, porque você tem que se explicar. É. O interessante é que, para quem precisa fazer, primeiramente, se você tem dúvida se o seu imóvel é regular ou não, vá até o cartório de registro de imóveis e peça a matrícula atualizada do seu lote. Lá você vai verificar. Se lá é só consultar, fala lote A, quadra 2, sem benfeitorias. E você tem uma casa que você mora há 30 anos, significa que a sua casa está irregular. Você precisa fazer, entrar no processo de regularização para deixar a situação toda normalizada. Ah, eu não quero vender. Você não sabe daqui a um tempo você precisa vender, ou então você compra uma outra casa e quer se desfazer da anterior. A questão, a gente sempre fala em... A gente nunca pensa, mas a gente não está, a gente não é eterno. Então, a gente vai ter que deixar para os filhos os nossos bens. Então, se você não regularizar hoje, os seus filhos lá na frente vão ter os problemas para conseguir regularizar e talvez não tenha uma lei de anistia vigente, porque essa tem data de validade. A última foi há mais de cinco anos atrás, então não sabemos se haverá uma outra, porque a legislação sempre pode ser alterada. Então, é um... Foi dado essa oportunidade, mediante a prefeitura abriu essa lei novamente. Então, é só benefício para a população. Lembrando que, perdão, não é porque a casa já está construída que a prefeitura não pode notificá-la. A pessoa tem um pensamento errado de, ah, eu vou levantar a parede, colocar um telhado e entrar lá dentro que a prefeitura não vai fazer mais nada. Não é assim. A gente pode notificar, autuar a qualquer momento. Esteja em construção, esteja pronta. Porque se ele construiu sem alvará e está morando, são duas infrações que construiu e está morando sem hábitos. Então, ele está vivendo de forma irregular dentro da casa. É casa dele? É dele. Mas ele tem que seguir a legislação municipal. Existem leis para isso, né? E haverá fiscalização? Sempre. Já está fiscalizando? Como é que funciona essa fiscalização? É que é assim. Já tem os terrenos baldios para vocês fiscalizarem. É, a gente, da outra vez eu comentei com você, a gente não é só fiscal de terrenos. Agora vai ter que ir de porta em porta lá, falar, cadê o alvará aqui da sua casa? O processo da regularização, o profissional entra com o pedido, né? Apresenta toda a documentação, a gente emite o alvará de regularização e depois disso ele tem que pedir a carta de habítese, que significa que o imóvel está apto mesmo a ser habitável. Nesse momento o fiscal vai até o local, ele verifica se o projeto está de acordo com o local e se é um local habitável mesmo, né? Que assim, ele tem que, tem essas normas mais brandas para poder regularizar, mas questão de habitabilidade, salubridade, periculosidade, ele tem que respeitar. Então, é uma lei que deixa o código de obras e o plano diretor mais brandos, mas também não é algo, não é uma bagunça que ele pode fazer de qualquer forma. Tem normas que ele tem que seguir, por isso que, às vezes as pessoas chegam e falam, ah, mas eu quero mesmo, eu regularizar meu imóvel, eu não quero contratar um engenheiro arquiteto. Então, não é assim, você precisa primeiramente contratar um responsável técnico para poder fazer toda a documentação. Pois é, vocês me disseram agora há pouco que é muito amplo, né? Principalmente os bairros mais antigos aqui de Três Lagoas. Eu imagino que, quantos anos atrás que era feito dessa forma aí, sem a consultoria de um engenheiro, sem a metragem do arquiteto, né? É um trabalho que as pessoas precisam realmente procurar lá o departamento de obras e já notaram já esse aumento das pessoas procurando ou ainda não? Sim, Israel. A gente sempre verifica que as pessoas, cada um no seu tempo, lógico, né, procuram o departamento para que seja feita a regularização. Até o engraçado foi que antes de postergar a anistia, a gente teve uma demanda bem alta de profissionais procurando o departamento para que, nossa, vai acabar o meu prazo, eu preciso regularizar o meu imóvel, hoje é o último dia, eu só tenho até hoje. Então, assim, teve um boom ali de processo que entrou na nossa caixa. Mas o interessante é que as pessoas procuram, mesmo que seja de última hora, eles procuram sim regularizar. E lembrando que a regularização, a anistia, ela se estendeu até o dia 22 de dezembro. Ou seja, a pessoa procura, vai regularizar, isso não vai onerar em multa, não vai onerar em, né? A palavra anistia já está dizendo isso, né? Isso, então, assim, nós estamos oferecendo para a população... É porque quando a gente fala assim, regularizar, a pessoa, ah, meu Deus, vai aumentar meu IPTU, Israel, pelo amor de Deus, e agora, né? Não, calma. Nós estamos oferecendo para a população que faça a regularização do seu imóvel. E lembrando que o prazo é até o dia 22 de dezembro. Não tem mais um posteriori, então é até o dia 22. 22, então não deixe para a última hora, já temos esses seis meses, sete meses, mais ou menos, para que seja feita a regularização. Ou seja, tem aí mais seis, sete meses ainda para regularizar, né? Sete meses para regularizar. Não vai deixar para a última hora, porque ontem eu estava comemorando o ano novo, nós já estamos no mês de junho, né? Então passa muito rápido. Após esse prazo, já se sabe quais serão os passos que a Prefeitura vai tomar diante desses imóveis? A questão de regularização, na verdade, já existe a regularização dentro do Código de Obras. Só que, para você regularizar um imóvel fora da Lei 3848, que é a lei da anistia, você tem que seguir todos os artigos que o Código e o Plano regem. Ou seja, você tem que estar com uma obra totalmente regular. Findando essa lei, a gente vai continuar fazendo o trabalho da fiscalização, a gente vai continuar verificando a obra, a gente vai continuar indo a campo. Aí quem construiu de forma irregular vai ser multado, vai ter a obra embargada, vai acabar indo para o Judiciário. Que aí eles ou entram num acordo com o município para fazer uma adequação ou entram com ações demolitórias quando o caso é mais grave. Ou seja, tem um caminho aí livre, de fácil acesso, sem custos. É, lembrando, não é bem sem custos. Não são multados esses imóveis que estão sendo regularizados, mas as taxas e impostos são cobrados normalmente. Tem gente que já foi procurar o departamento e fala, não, tem a regularização, quer dizer que eu não vou pagar nada. Não, você vai pagar todas as taxas com relação à fiscalização, ao ISS que for devido, à taxa de expediente do documento, tudo normal. A gente não vai ter uma... você não vai ser onerado a mais do que seria por estar regularizando agora. Vai pagar só as taxas que se são devidas. Eu digo assim, porque agora o caminho é fácil para você regularizar a sua vida dentro das legislações, as leis que tem que ser paga, não tem como fugir. Depois vai piorar, porque aí tem processo judicial, multa, enfim. O endereço para que as pessoas possam procurar o departamento para fazer a regularização. O nosso endereço é ali na Capitão Olinto Mancini, 959. A gente fica em frente à Protege. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem procurar o departamento. A gente está lá para auxiliar, para explicar. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, o departamento está à disposição para atendimento ao público, aos profissionais, à população em si. Então, quem tiver dúvida, pode nos procurar que nós estamos lá. Telefone também para contato? Tem telefone, Toshi. Só um segundo. Liga para o telefone do Toshi. É. Quatro horas ele vai te atender. O pior é que o meu telefone já roda na mão de todos os profissionais. Quase que eu passei o seu telefone aqui, Toshi. Pode ligar. Liga para a faixa igual o meu telefone. Liga para mim às cinco da manhã que você vai vir. Não, só. O telefone do departamento é o 67, o 99275-4326. Vamos deixar uma coisa bem explicada. Não deixem para a última hora, por favor. Porque eu recebi a quantidade de ligação no meu telefone particular de engenheiro, arquiteto. Falei, acaba agora dia 20, dia 20 não vai poder mais. Falei, não, não pode. Até o momento não teve nenhuma conversa sobre renovação na época. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou protocolar de qualquer jeito só para não perder o prazo do protocolo. Lembrando, o protocolo vai cair na mão de um fiscal que ele vai fazer toda a verificação. Se ele observar que os documentos que estão ali não batem com o local, o processo é indeferido. Pronto, acabou e você perdeu. Ou seja, se você protocolar dia 22 de dezembro, 11h59 da noite, você colocar os documentos errados, a gente vai pegar o processo, a gente vai indeferir e pronto, acabou, você não vai conseguir entrar de novo. Porque a pessoa fala, eu não tenho documento, eu vou colocar o meu próprio RG aqui. Que aí eles não vão nem olhar e vai passar. Ou então eu não tenho a matrícula, eu tenho uma matrícula de outro lote, eu vou colocar no lugar. A gente verificou que não são os documentos corretos, a gente já vai indeferir o processo e ele não vai poder entrar de novo. Porque o primeiro ponto que ele assina quando ele abre o protocolo é que ele atesta que as informações que estão ali são verdadeiras. Então ele está fazendo uma regularização do lote 1, ele coloca a matrícula do lote 2, ele já está colocando informação errada. Então já é motivo mais do que suficiente para o analista que estiver verificando o processo já reprovar, indeferir, ele não vai conseguir mais mexer. Então já não deixa, não vamos fazer como o brasileiro faz, como toda vez, deixa para o último dia. Esse é o problema, né? De querer sempre andar errado de forma irregular ou então quando quer acertar a vida, deixa lá para o dia 21 de dezembro. Por isso que eu falei aquela hora, eu falei, ó, temos sete meses, você tem sete meses para conversar com o engenheiro, para ir até o departamento de obras, lá na Avenida Capitão Leito Mancini, tirar as suas dúvidas, pegar todo o processo. Ah, esse documento que eu tenho que apresentar, onde que eu consigo esse documento, onde que eu faço isso aqui? Para você entregar o processo em mãos para o fiscal falar, vamos regularizar e você poder ter a sua vida aí em dia. Tá certo? Tá, exatamente. Sete horas e quarenta e quatro minutos, eu conversei aqui com a coordenadora do departamento de obras, a Marília Berlato, e o técnico Tiago Toshio, que não quis deixar o telefone dele, hein, Totó? Ô, Tiago. A meia-noite é um bom horário para você tirar tudo dos engenheiros. É uma ótima, olha, a quantidade de engenheiros que falam, nossa, seu telefone não atende. É, falam, deve estar com problema na... É, problema. Por que será que não atende? Mas, não sei. As pessoas têm mania também de mandar mensagem, uma da manhã. Ah, você não respondeu, Fé, porque uma da manhã também... As pessoas dormem, né? Não descansam. Gente, obrigado, viu, por ter vindo até aqui, aceitado o nosso convite, principalmente para esclarecer para a população que vá procurar o departamento de obras para regularizar aí a sua vida, principalmente você que tem imóvel. Talvez essa questão que você falou que nós não somos eternos... Ei, rapaz, deixa para o último dia, aí perde... Não dá problema para os herdeiros. Perde, pois é, enfim. 7,45, obrigado novamente. Tê uma ótima quinta-feira aos dois. Obrigada. Totó? Oi. Paga o que você me deve? Tá. Aquele cafezinho quente? Xó. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox. João Carrato, 1040. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone. 2105-3501 ou WhatsApp. 2105-3500. A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. 7 horas e 50 minutos, Totó. Ajeita aí. Acerte o seu relógio. 7h50 e já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, porque hoje tem o Castramóvel. É isso mesmo? É no Nova Três Lagoas, meu amigo Albert? Bom dia novamente. Oi Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Exatamente, é aqui no Nova Três Lagoas, onde nós estamos aqui. A gente vê aqui, já que o trailer aqui do Castramóvel, a ação da prefeitura por meio do CCZ, que acontece aqui no bairro Nova Três Lagoas, vai ser estendida, viu Israel? Prevista para encerrar dia 30 de junho. A etapa que está localizada aqui na USF Nova Três Lagoas será prorrogada até o dia 14 de julho. Para você que, de repente, precisa desse serviço, vem para cá, viu? Para atender toda a demanda também da região, além dos moradores do bairro, podem participar pessoas residentes nos seguintes bairros. Presta atenção aí, Santa Rita, Jardim Brasília, Jardim das Américas, Jardim Nova Ipanema, na Vila São João, Vila Terezinha, Parque São Carlos, Santos Dumont 1 e 2, Nossa Senhora Aparecida. E é o seguinte, são oferecidos gratuitamente o serviço de castração de cães e gatos machos, acima de seis meses de idade, castração de felino fêmea, acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse irresponsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, e são os serviços que são oferecidos aqui, viu, Israel? Os atendimentos são somente para moradores desses bairros que a gente acabou de falar aqui para você, mediante a comprovante de residência. Para castração é necessário o agendamento prévio. Após a lotação da agenda, encerram-se os procedimentos da etapa do serviço. Portanto, é só você dar um pulinho aqui, né? Até o dia 14 de julho, que foi prorrogado aqui o castramóvel na USF Nova Translagos. Eu vou passar o endereço para você que está ligadinho aqui no nosso programa, que é a rua Maria Guilhermino Esteves, número 1868, aqui no Nova Translagos. Portanto, o serviço está aqui, é só você procurar, que agora foi prorrogado até o dia 14 de junho, Israel. Então, será no dia 24 de junho, com a presença do Paulo Roberto Lilló, que é representante do Santos. Ele é representante do Santos, estará aqui no dia 24 de junho, a partir das 7 horas da manhã. E esse festival será feito 4 jogos de manhã e 2 jogos à tarde. Bom, esses jogos vão reunir a garotada aí. Quantas crianças e qual é a idade desses atletas? Em torno de 120 atletas, de 10 anos a 16 anos. Será a idade dos atletas. É mais uma oportunidade desses jovens aí se destacarem e, quem sabe, poder jogar um grande time como o Santos. Com certeza, né? Essa avaliação não é só para a observação do Santos também, né? Esse avaliador trabalha com o Santos diretamente. Mas todos os garotos que vêm aqui e vão ser avaliados por ele, também serão vistos por outras pessoas aqui no dia do evento, né? Dia 24 de junho. De onde são esses atletas? Quais são as escolinhas que vão trazer esses jovens aqui para jogar essa bola? Ó, nós estamos com a presença do professor Paulo, lá do Vasquinho, com o professor Damião, que ele tem a escolinha dele, com o professor Marrom, que tem a escolinha lá, trabalha lá na São João, e a escolinha Bom de Bola, que é a nossa escolinha. Elas estão presentes no momento do dia aqui da avaliação. Bom, vamos para ressaltar então, sábado, dia 24, aqui no Madrugadão, então, acontece esse primeiro festival Bom de Bola. É, dia 24, dia 24, da partida às 7 horas. Portões abertos? Portões abertos e com a colaboração dos nossos amigos, né, presentes aqui, que estão colaborando já com a gente, né, que são o doutor Van, advogado, que veio dar uma força para a gente, que deu apoio total, né, na parte de advocacia, de estrutura também, a Secretaria de Educação e Esporte, com a presença do senhor secretário Realino, que deu maior força para a gente, e os colaboradores, né, que também teve presente aqui o Junqueiro Uniforme, o Nilson Tintas, né, o Bom Jesus Autoescola também, que está presente e dando a força para a gente, a IEF Saúde, entendeu, também colaborador da gente, a gente está falando deles, da Montrec, também estaria presente com a equipe, mas não foi possível, porque a equipe de Brasilândia não foi possível vir, e o Aloysio Motos, e também a Fruta Norte, com o Fábio, que é o amigo da gente, que trabalha, que está com a gente lá, que é o gerente do Banco do Brasil. Então, todo esse pessoal está intuído de fazer um bom trabalho em benefício de Translagoas e de todos os garotos. Quando esse trabalho é feito, é a toda essa comunidade, não só a nossa, é toda a comunidade de Translagoas. Agora, professor, alguma expectativa aí de algum jovem desse, você tem já um olhar mais diferenciado e uma possibilidade de brilhar aí de algum time grande? Você, acho que eu moro aqui há 39 anos, estava até conversando com o professor Dori, começamos com ele, né, Dori é um ícone, né, como o Zelão, como os professores da cidade aí, que a gente trabalhou, jogou bola, então a gente sempre fala, Translago é um celeiro de bons atletas, precisa ser lapidado, nós temos bons diamantes, temos vários jogadores, hoje nós temos o Leandro, que joga fora, temos o Finado Neném, que jogou no Juventus, e outros jogadores que estão aí, perabulando pelo Brasil, aí trabalhando e buscando um ponto de cada dia para a sua família. Então nós somos celeiros, tem ótimos jogadores, tem ótimos jovens, e muitos jovens capacitados de jogar em qualquer clube do país. Então, sabadão, 7 da manhã, lá no madrugadão, está aí então o primeiro festival bom de bola, bom de escola, ainda falando de esporte, só que agora a gente muda de modalidade, vamos falar do xadrez, isso porque a nova diretoria da Associação Sul Mato Grossense de Xadrez de Três Lagos toma posse hoje, vamos conferir. Então, a associação chamada Sul Mato Grossense de Xadrez aqui em Três Lagos, ela já existia, foi fundada em 2012, pela Maria Cirilo, que sempre fomentou o xadrez aqui em Três Lagos, e hoje à noite eu vou tomar posse como presidente dessa associação. Nós formamos a nossa diretoria e estamos convidando todos que gostam de xadrez, envolvido no xadrez, já enviamos o ofício, convidando os órgãos públicos daqui de Três Lagos, aquelas pessoas que fomentam, estarão presentes aqui os diretores de escolas, os pais, os alunos. Então, essa associação só tem a Três Lagos a ganhar, essa modalidade que vem cada vez crescendo mais aqui em Três Lagos. Agora, professor Rodrigo, presidente agora da associação, o senhor falou da importância, gostaria que se reforçasse a importância de se ter uma associação justamente para os atletas. Isso é de grande importância. Com essa associação, nós vamos buscar mais parceiros, né? Basta a gente pegar os números dos jogos, dos eventos que acontecem aqui em Três Lagos. Cada evento que acontece está aumentando a procura pela modalidade, a gente precisa de parceiros. E com a associação, nós vamos fazer parceiros para que possamos mais atender mais pessoas. Hoje, atualmente, a associação conta com quantos atletas aqui em Três Lagos? Ó, a associação, então, nós temos a diretoria, que são os quatro. E aí, associados ainda, nós estamos associando eles ainda. Vamos divulgar, fazer toda a questão da divulgação. Então, hoje, assim, é um momento muito importante para a gente já oficializar. Ó, temos a associação agora, Então, vamos associar esses novos enxadristas, as pessoas que gostam dessa modalidade. E, assim, a gente convida as pessoas mesmo para estar presente aqui, para conhecer. Bom, então, está aberto, então, feito o convite para quem gosta desse esporte, dessa modalidade, fazer parte da associação. A cerimônia de posse acontece aqui no Jomap. E qual o horário? Eu gostaria que você falasse o endereço certinho para as pessoas que quiserem comparecer e conhecer ainda mais sobre a associação. Isso, ó. Então, lembrando, a cerimônia de posse hoje é às 18h30, aqui na Escola Jomap, o professor João Magiano Pinto, né, aqui no centro da cidade. E espero vocês, né, espero que vocês possam estar presentes aqui para a gente divulgar mais essa modalidade. Muito bem, feito o convite. Quem gosta do xadrez, quem gosta do esporte, compareça, então, hoje lá na Escola Jomap, para a posse da associação, da diretoria da associação. E nós aqui sempre, Totó, sempre iremos valorizar o esporte da nossa cidade. Futebol, vôlei de praia, atletismo, enfim. Onde tiver um 3 Lagoense competindo, estaremos lá para divulgar. Combinado? Combinado. Eu não tenho físico para ser jogador de xadrez, mas de cacheta eu acho que eu vou bem, né? Olha aí, atenção, associação de cacheta. O Totó está precisando de uma vaga. Quem sabe consegue o índice, né, para uma disputa de cacheta internacional. Profissional. Vai que... Né? Atleta. Ninguém está falando que não é, né? Então. Não é? Muito bem, seu Totó. 7 horas e 59 minutos. Chegamos ao fim de mais um RCN Notícias. Lembrando que às 11 horas, novamente estarei com você, mas lá no TVC, agora. Obrigado, Totó, por mais um dia. Valeu. Obrigado você pela sintonia, pela companhia. E até amanhã. Tchau. RCN Notícias. RCN Notícias.